Seja bem-vindo a Bless Cosméticos de Juiz. Venha conferir as novidades, as promoções para o Dia dos Namorados. Com certeza fará toda a diferença no seu dia a dia. Nós estamos agora com umas novidades para o Dia dos Namorados. Essa embalagem aqui é bem sugestiva, que diz para o meu amor, meu grande amor. O que nós podemos montar aqui é um kit para tanto o pote-sepe feminino como o masculino. Nós podemos dar uma sugestão, onde nós podemos montar esse aqui, que é o perfume Dona. Onde ele é... podemos montar o perfume, mais a loção corporal. Também temos a opção do Demaquilante 3 em 1. Esse é bem indicado para mulheres que querem fazer uma maquiagem bem legal. Ele é um 3 em 1, ele faz aquela limpeza na pele, mas ele já tonifica e hidrata. Essa aqui é a nossa base. Ela é uma base que tem filtro solar 18. Ela é uma base que tem uma proteção maior que a maioria das bases que tem no mercado. Nós temos também a base, que ela é translúcida, dá um efeito bem natural na pele da mulher. E aí nós temos também o pó iluminador. Nós temos sombras em torno de 20 tipos de sombras foscas, compactas. Temos em torno de 10 sombras compactas com glitter. Temos as metálicas. Além disso aqui, nós temos então as sombras fluor, que são as sombras aveludadas. E daí nós temos toda a linha de sombras soltas com glitter. Todas elas são as chamadas asas de borboleta. Quem quer deixar a namorada mais bonita, mais elegante, pode comprar toda a linha de maquiagem da minha Blast, que estamos com ótimas condições. Nós podemos montar um kit, onde nós temos o gel esfoliante, que é bem importante uma vez por semana o hominesfoliar, para abrir bem os poros e depois fechar com um creme para não dar espinhas, cravos, inflamações. Tem o perfume e tem o creme pós-barve. Como também tem o creme para barbear. E assim temos também uma infinidade de tipos de perfumes. Tem mais de 20 inspirações, todas elas em fragrâncias importadas.